Olá, sou o Dr. Rondó. Hoje eu quero comentar com vocês sobre um assunto novo que surgiu nos estudos, que é em relação à mitocôndria. Tudo que nós tínhamos em relação a ela era benefícios para o coração e para o cérebro. Só que agora surgiram estudos novos mostrando a importância da mitocôndria a nível de pele, com objetivo especial na parte de manutenção da qualidade de pele, ou seja, algo anti-envelhecedor, algo que retarda o processo degenerativo, que causa aquela flacidez, aparecimento de rugas, aquela pele fina. E o que eles mostram nesses estudos? Que a mitocôndria tem ação importante na produção dos fibroblastos, que são estruturas que promovem a geração de colágeno e elastina, que é o que dá a sustentação da pele. Com o envelhecimento, nós vamos perdendo essa capacidade, porque nós vamos tendo uma redução da quantidade de mitocôndria dentro da célula. Paralelo a isso, o processo oxidativo causa uma agressão importante a nível de mitocôndria, e com o envelhecimento, essa agressão tende a aumentar, porque as defesas ficam diminuídas. Então, hoje se prega uma suplementação de alguns nutrientes para potencializar a função da mitocôndria. E eu vou comentar com vocês de três produtos que podem se somar e trazer um benefício interessante. O primeiro deles é o PQQ, que é um antioxidante, você deve ter ouvido falar. Ele tem uma condição de dar uma potencializada na eficiência energética dessa mitocôndria, que ela volta a funcionar melhor, volta a se tornar mais ativa, aumentando a produção de fibroblastos, e consequentemente colágeno e elastina, como eu abordei com vocês, da nossa necessidade. E junto com esse PQQ, eles andam praticamente associados, nós temos a coenzima Q10, que ela é importantíssima no sentido de nós potencializarmos. É uma enzima antioxidante que faz com que a mitocôndria funcione melhor, tem um alto potencial antioxidante, diminuindo a lesão do DNA mitocondrial. E isso também retada processo degenerativo e de flacidez de pele, por exemplo. Então, esses dois produtos são muito importantes estarem sendo associados. Que forma de coenzima Q10? Nós temos o ubiquinol e ubiquinona. A ubiquinona, ela é uma forma mais... Ela é transformada em ubiquinol, que a forma reduzida é a forma mais eficiente, mais poderosa. Isso você consegue aonde? Na carne vermelha, em ovos, em salmão. Você vai ter uma quantidade significativa de coenzima Q10. Já em relação ao PQQ, é muito pequena a concentração que se encontra nos alimentos. Então, normalmente se aconselha, segundo a literatura, um pouco de suplementação. Bom, agora, outro produto que pode ser interessante A niacina. A niacina é a vitamina B3. Mas deve-se tomar muito cuidado com ela. Por quê? Nós temos a niacina, que é uma forma que causa uma reação na pele. Vermelhidão, sensação de calor, sensação de coceira. Isso não é nada negativo, mas é desconfortável. Então, o ideal é usar uma niacina no-flush, que é uma niacina que não causa esse tipo de reação. Agora, esses produtos são interessantes, associados? São. Mas é adequado que você converse com o seu médico para saber as suas dosagens e saber se adequado no seu caso. Era isso que eu tinha para passar para você. Se você quiser saber mais sobre esse assunto ou outro qualquer, entra no meu site, doutorondó.com. E eu deixo um abraço para você. Se gostou desse vídeo, clique aqui. E se quiser continuar recebendo novos vídeos, clique aqui. Até mais. Super saúde.